Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é voltado para quem está precisando de um emulador de leitor de código de barras. Eu precisei recentemente, eu descobri um programa já existente, um aplicativo também que funciona para Android e iOS, que é esse programa aqui chamado Barcode to PC. Ele faz a comunicação entre o seu celular e um computador que esteja instalado, esse servidor aqui, recebendo os dados que são lidos pela câmera do seu celular. Vou mostrar para vocês aqui como funciona, vou mostrar o site oficial aqui para poder fazer o download. Logo na página inicial já tem aqui o download free, vocês vão clicar aqui nesse botão e vão escolher aqui qual o sistema operacional de vocês. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a utilização no Windows e no celular Android. Então se você também tiver o Windows, você vai clicar nessa primeira opção, fazer o download. E a instalação é bem simples, eu não vou fazê-la aqui nesse vídeo, é praticamente só clicar em Next lá no assistente de instalação. E vou voltar aqui agora para o servidor, ele já rodando, já instalado no meu computador e já rodando. Então essa aqui é a tela principal dele, ele tem aqui alguns menus em cima, tem o número de dispositivos conectados aqui embaixo no canto direito. E agora na continuação do vídeo eu vou mostrar a utilização pelo celular e depois recebendo esses dados aqui no computador. Pessoal, no celular aqui então, lembrando que eu estou usando o Android, eu acessei aqui a Play Store e fiz a busca aqui do aplicativo. Como eu já tenho ele instalado aqui no meu celular, eu não vou precisar fazer a instalação. No caso de vocês aí, é só instalar e quando tiver terminado de instalar, vai habilitar aqui o menu abrir. Então vou abrir agora o aplicativo no celular, ele já vai fazer a conexão com o meu servidor. Ele fez lembrando que o celular e o meu notebook onde está instalado o servidor está na mesma rede, precisa usar a mesma rede Wi-Fi para conseguir fazer a transferência dos dados que forem lidos pela câmera. Aqui eu vou mandar me lembrar depois nessa mensagem e aqui é o seguinte, aqui eu tenho a tela principal do aplicativo, em cima aqui eu tenho um menu com algumas opções, por exemplo, essa opção aqui de abrir a câmera frontal, habilitar a BIP da câmera, eu não vou mexer em nada aqui, vou só dar um confirmar. E é o seguinte, para poder fazer a leitura aqui dos códigos, a gente vai clicar aqui no botãozinho da câmera, ele vai abrir a câmera, vai abrir as opções primeiro, onde eu tenho aqui a opção de digitar um código manualmente, fazer uma leitura simples ou múltiplas leituras. Eu vou colocar aqui leitura simples, vou dar um nome aqui, por exemplo, lista de compras. Isso aqui vai aparecer tanto no aplicativo quanto no servidor e eu vou dar um ok. Feito isso, ele vai abrir para mim a câmera e eu vou passar aqui o código de barras. Leio o código de barras, ele ficou aqui registrado na minha lista de compras, então poderia ler vários códigos. Outra coisa que é possível fazer, quando você seleciona aqui o código que foi lido, é possível você enviar ele novamente, nessa opção Send Again. Então se eu clicar aqui, Send Again, ele vai enviar novamente lá para o meu servidor. Então vamos supor que eu esteja numa tela de um sistema que está lendo esses códigos de barras, então eu não preciso toda hora abrir a câmera para poder fazer a leitura do código. Eu vou mostrar agora lá de novo no servidor, no notebook, como que ficou o recebimento desses códigos. Olha só pessoal, aqui então no servidor, ele obteve aqui a lista, que foi como se fosse o projeto que foi criado lá no aplicativo, então lista de compras que foi criado no dia 12 do 6, e teve uma leitura, que foi esse código de barras aqui. Aqui embaixo, agora eu tenho um dispositivo conectado, vou abrir aqui um bloco de notas e vou ler um outro código de barras, só para vocês verem aqui que ele consegue registrar também fora do próprio servidor. Então, igual eu comentei, se você tiver nenhum sistema fazendo a leitura dos códigos de barras, o próprio sistema recebe isso, vou fazer aqui no celular e vai aparecer aí na tela o código registrado no bloco de notas. Reparem que ele é diferente do que eu tinha registrado anteriormente e agora aqui no meu projeto no servidor eu tenho dois códigos lidos. E aqui se eu voltar novamente no bloco de notas, eu vou usar a função lá, send again, que eu tinha mostrado um pouco anteriormente aí. Vou mandar aqui, repetir o código, vou mandar o outro código de barras agora, isso sem precisar abrir a câmera para poder fazer a leitura. Então, com esse aplicativo, estando instalado aí no Windows, no meu caso, e no meu celular Android, eu consigo fazer a leitura do código de barras. Se eu estiver usando um site de compras, por exemplo, às vezes um site de um supermercado, eu consigo ler o código de barras dos itens que eu tenho aqui. Talvez eu queira comprar mais, esteja acabando, então não preciso procurar pelo nome, isso facilita. Como eu disse no início também, além de ler código de barras, ele lê QR Code. Então, se vocês precisarem saber o que tem de valor em um QR Code, por exemplo, igual o Pix, que gera o QR Code, você consegue saber o que tem, como é formado aquele código através desse aplicativo. Espero aí que o vídeo tenha sido útil, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Se gostou, deixe o like aí no vídeo. Valeu galera, até a próxima.